Quem embarca, quem embarca, quem vem para o mar, quem vem, quem embarca nos teus olhos, Quem embarca, quem embarca, quem embarca, quem embarca nos teus olhos, Quem embarca, quem embarca, quem embarca, quem embarca nos teus olhos, Quem embarca, quem embarca, quem embarca nos teus olhos, Quem embarca, quem embarca, quem embarca nos teus olhos, Pela vaga do mar alto, a sombra do seu navio. Pela vaga do mar, a vela, só o meu amor não vem. Não se lembra aquele ingrato de uma roça que cá tem, de uma roça que cá tem, de uma roça tão pequena. Já lá vem o barco a vela, só o meu amor não vem. Aplausos